Ei, não pula esse vídeo não, eu só quero orar por você, não vai demorar. Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que não pulou esse vídeo e aceitou essa oração. Eu apresento a vida dela diante de Ti, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, ajude essa pessoa a lidar com a ansiedade. Senhor, faça ela entender e confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando de tudo. Que o Senhor sabe do passado dela, do presente dela e do futuro dela. Ajude ela, Senhor, a ter equilíbrio. Ajude ela, Senhor, a confiar um pouquinho mais. E saber que o Senhor está no controle e que vai ficar tudo bem. Guarde a entrada dela e a saída dela, por onde quer que ela for. Tire do caminho dela toda a pedra de tropeço. Afaste do caminho dela todo o mal, em nome de Jesus. E que ela possa, ainda esse ano, viver grandes coisas. Que o coração dela venha se alegrar. Em nome de Jesus. E você aí do outro lado, confie-me aqui embaixo nos comentários com um amém. Bem forte e com muita fé. Que Deus te abençoe. Música Música